Se eu transfiro duas ou três vezes aos 42 anos e transferir só um embrião, sem análise genética posso considerar falhas de implantação? Nesses casos, por exemplo, a principal falha de implantação pensada, ou seja, a hipótese, principalmente seria a causa cromossômica. Por quê? A chance de termos um embrião normal de três embriões depois dos 40 anos é praticamente um ou um a cada quatro. Então, tranquilamente posso estar fazendo uma fertilização in vitro com 41, 42 anos, ter três ou quatro blastocistos e talvez um seja normal. Ou ter três e nenhum deles tranquilamente pode não ser normal, o que vai me dar talvez duas transferências negativas. Diferente acontece quando você fez um tratamento, por exemplo, com ovo doação. Eu atendi uma paciente que fez tratamento com ovo doação, ela tem 47 anos, transferiu duas vezes embriões de boa qualidade de uma doadora que tinha 29 anos. Isto significa que o potencial daqueles óvulos de mulheres de 29 anos, quando temos óvulos doados, o potencial deles corresponde à da idade da mulher e não da receptora. Então, será que ela deveria ter engravidado? Eu acredito que de quatro embriões aos 29 anos, pelo menos um, talvez dois, deveríamos ter tido como normais. Diferente a situação depois dos 40. Mas é aí onde essa paciente, sim, temos que pensar, cuidado, alguma coisa está errada, provavelmente temos uma das alterações das falhas de implantação. Nas mulheres, então, precisamos principalmente sentar com o especialista e dizer, doutor, para a minha idade, quando o doutor acredita que eu cheguei a transferir embriões normais? Será que eu transfiro um único embrião bonito aos 33 anos? Um único e eu já tenho que ter uma gravidez? Qual é a chance de engravidar? Será que é 30%? Será que é 60%? Será que é 90%? Bom, isto você precisa discutir com o teu médico, porque um único embrião, provavelmente, antes dos 35 anos, pode te dar entre 25% e 50% de taxa de gravidez. Mas tudo depende da expectativa, da qualidade, expectativa pela idade, né? A qualidade do embrião e se todos os outros pontos foram. A qualidade do embrião e se todas as pessoas que とem Ana Má families morrendo na forma de fazer, Mais outtaem você se prometem! A qualidade do embrião e se todos os outros pontos foram.